O que era a arte em si? O significado da tatuagem, que eu digo, é uma arte, né? Ah, que significa essa ou aquela? Não. No contexto era uma arte. E teve bastante preconceito, assim, no começo, sabe? De clientes, colegas, não pela tatuagem, mas quando eu comecei a fazer ensaios. Ah, mais pelos ensaios do que pelas tatuagens em si? Os clientes, né? Não sei se alguns já me acharam lá no Insta, né? E, tipo, mas de colegas foi mais para o ensaio. Isso não agora, mas mais no começo ali, tipo, Ah, a Juliana tá ficando vulgar. Ah, é? Rolou esse tipo de comentário? Ah, sim, sim. Mas, assim, em compensação, hoje eu tenho, assim, outros que me apoiam, né? E até eu vou citar um, pode ser, assim, um específico. Claro, claro. E uma, tem, meninas tem algumas, mas eu digo de homem. Como olhar, assim, de homem, é o Ad, ele saiu da loja há pouco tempo, foi montar o negócio dele. Ah, legal. E, tipo, ultimamente, essa questão de pandemia, as questões de família, ansiedade, depressão, amaciosa, o pai lá também, os filhos, né? Todo um clima, marido, às vezes, trabalho, tudo. Às vezes, eu tava, assim, ó, desmotivada, ansiosa, ai, eu tô comia demais, tava, assim, às vezes, lá no fundo do poço. Ele vem, assim, ele já não queria mais estar na loja, mas, em momento nenhum, ele levava todo mundo com aquela ideia, tipo, assim, ah, a loja é ruim, vamos sair, não. Ele não queria mais por motivos dele, né? Ele queria abrir o negócio dele. E ele, todo momento positivo, daí, quando um pouco a gente conseguia parar pra conversar, ele que me dava apoio, assim, ele conseguia, sabe, me abrir uma luz, assim, no fundo do tudo. Ah, que legal. Então, há de, assim, como homem, na verdade, a questão é o machismo mesmo, assim, então, como eu sou mais do pessoal, meus colegas da parte masculina, assim, eu aponto ao dedo. Tinha também umas meninas e tal, mas acho que lá hoje não, mas teve que... Falava nas costas, né? Porque, em vez de falarem, ah, Ju, achei isso, não. Porque eu sou muito assim, ah, fala na minha cara, né, tu não é obrigada a gostar. Sim. Mas fala, aí ficavam cochichando, falando, ah, lá, e vulgaram, aí teu marido deixa, tipo, ele não tem o que deixar. Ah, teu marido deixa, tá bom, né? É, só que me faltava, né? Como assim, deixa, que mundo tu vive? E o Adi sempre, ah, eu tava, assim, mal, 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 e a gente nem trabalhou muito tempo junto. E ele conseguia, assim, toda vez que a gente conversava, ele abria, assim, sabe? Aham. Aham, Ju, abria minha mente de novo, assim. Ah, que bacana, é bom, né, ter pessoas, assim, que te puxem pra cima, né? Tem tantas sempre querendo te puxar pra baixo. Exatamente. Querendo botar mais lenha na fogueira. Quando aparece uma pessoa, assim, que quer realmente te colocar pra cima, isso faz toda a diferença, né? É, tem outros colegas que sempre gostaram, assim, mas, tipo, ah, eu gosto, daí te conhecem, te admiram, né? Tem vários, assim. Só que ele é diferente, assim, porque ele conseguia me tirar daquele, tipo, eu tava no fundo do poço mesmo, assim. Uma energia boa, assim. Ele conversa contigo de uma forma que tu te sente o máximo, assim, sabe? Ah, que bacana. Ah, então o Adi é muito querido, assim, ele... Adi? É, o Adi é até banho mesmo. E, e aí, eu mandei um beijo pra gente. Já te considero pacas também. Até amanhã.